Oi pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, meu nome é Lígia Timas, para quem te conhece, minha é de Cabo Verde, onde vivei grinha Céline nos Estados Unidos da América. Bom, hoje o meu vídeo tem de ser a base de tratamento de pele. Eu tenho de mostrar-vos outros a maneira como eu vou fazer minha rotina de limpeza e de cuidar com a minha pele no rosto, e também vou mostrar-vos outros o que é que os produtos que eu tenho de usar grinha, sim, para fazer esse tratamento de pele. Bom, vou dizer-vos de verdade que até na fase da adolescência, juventude da adolescência, nunca me tive muito preocupado com a minha pele. Tendo em conta que nunca tive problemas de acne na pele, nunca tive problemas de manchas na pele, então, para mim, um tal tchoc não tinha uma pele saudável. E também, muita coisa que me está a fazer de vez em quando é pão creme hidratando no rosto e também usar protetor solar de vez em quando, não está a usar bastante, de modo que eu não sabia que a vertente é um sol bastante forte, então, às vezes, sempre está por protetor solar, pois, às vezes, não tinha que andar a pé, não estava vivendo numa cidade onde é que o sol é bastante forte, então, sempre estava por hidratante e também protetor solar, mas, nunca, também, nunca tive nenhum problema em relação à minha pele derivada só. Mas, a passar do tempo, a passar da minha idade, também, depois da minha gravidez, depois do nascimento da minha filha, é um momento a notar que, na minha pele, começaram a ter algumas manchinhas, surgiram algumas manchinhas na minha pele no rosto. Primeiro, começaram a medir-se na nariz, de cima do nariz, depois, ali assim, de cima, ali na testa e depois, também, ali na região da boca. Aí, então, começaram a ter mais, começaram a também prestar mais atenção, a tentar saber, porque que me desce que as manchas e, também, o que que eu podia fazer, que produtos que eu podia usar, maneira como poder tratar, para venha pelo voltado a ser, como ele era antes. Aí, então, resolvi entrar em contato com um dermatologista, que para fazer uma consulta, que para expiar, que para dar, mais ou menos, uma avaliação técnica. Só que, ainda, se faz ali, assim, de tudo em quando, lugares de fechado, então, nunca consegui bem, ficando toda a dia, a dia. Mas, sempre, tinha preocupação de, bem, tentar arranjar, arranjar produtos, arranjar maneiras de cuidar da minha pele, porque que as manchas, como saí na rosto, estavam a ter cuidado bastante. E, também, estava a mudar a minha aparência facial. Aí, então, começava a pesquisar, através da internet, não sei porque não. Então, a pesquisar na internet, começam a encontrar mais informação, e, também, produtos que podia ajudar a fazer um tratamento de pele, na casa. Assim, fazia. Então, tive de pesquisar, pesquisar no YouTube, e me encontrar um dermatologista, porque, se bem, se me encontrar um dermatologista, ele é americana, então, ele tem esse canal do YouTube. E, lá, ele te dá a gente a informação, a maneira que vou te cuidar da pele, que tipo de produtos vou te usar para cada tipo de pele, onde vou te poder comprar, que tipo de produtos vou te usar, também, onde vou te poder adquirir de uma forma, assim, mais barata. E, ele está a dizer, também, que, para ter uma rotina diária de boa pele, eu não tenho que ter produtos muito cor, mas, sim, vou ter que ter produtos eficientes, e que desdobem para resolver o problema. E, também, ter uma pele mais saudável, e, também, mais hidratante. Então, assim, vou fazer. Então, vou começar a te seguir, também, seguir, também, seja a orientação, que ele está lá. E, então, a partir daí, uma montanha rotina diária, como te fazer, como tenho vindo fazer, desde o início de 2020, como tenho vindo fazer esse processo ali, e vou te notar que, realmente, minha pele transforma. Aí, então, vou também mostrar-vos a maneira como conseguir essa transformação, que processo, como te fazer, e que produtos, também, como te usar. E, também, estou a dizer-vos outro, que, para dizer-vos outro, também, que é de minha experiência, que já me tem, de minha pele, assim, ficar um bocadinho feio, porque, que foi, assim, muito escuto de mim, mas, nunca consegui, nunca dar-lhe, assim, muita atenção naquela fase anterior como estava a viver. Mas, vamos dizer-vos outro, que é importante não ter uma rotina diária de cuidar de nossa pele, porque, principalmente, nossa pele na roste, porque, de modo de não saber, pele, ela é a principal barreira que não tem, que é para proteger a gente das agressões do dia a dia. Então, é importante não mostrar-lhe um carinho, não mostrar-lhe mais, não dar-lhe mais cuidado, não tratá-lhe também mais cuidado. Então, agora, sempre, sem mais de uma hora, por causa de falar muito cheio, vou também passar-lhe a dizer aquela rotina que tenho para fazer o tratamento de pele diária, e, também, que os produtos que estou a usar. E, bom, vou também mostrar-lhe mais ou menos, uma parte da rotina que estou a fazer, que isto passe com tudo assim. Para aquele lá, vou ter que fazer mais ou menos um, para cuidar da pele diariamente, ele tem três processos, ele tem três momentos. Dizendo assim, no primeiro momento, é a hora que vou levantar de cama, vou levantar, e, depois, na tarde, na parte da tarde, e, também, na parte da noite, antes de dormir. Bom, eu queria sempre adotar aqueles dois momentos, aquele tempo para amanhã, na hora que vou levantar de cama, e, também, aquele de noite, antes de me barretar, porque, na tarde, eu queria sempre, ainda que tenho muita imagem na casa, então, para mim, eu queria sempre achar aquilo que não é necessário. Tendo em conta, que, naquela parte da tarde, o mais importante que ele, lá, é no fazer, é no protetor solar nos rostos. E que, lá, já me fazê-lo, já, na parte da manhã, me também, me dizer-vos a outra maneira como fazê-lo. Bom, naquele primeiro momento, para a tratamento de minha pele, naquela parte, pela manhã, na hora que já me tenho rostos lavados, de modo gringo, assim, já me tenho rostos lavados, Pode lavar com sabão com tênis, que é para fazer esfoliação e também lavagem de boa pele. Ele é uma marca que eu recomendo para aquele dermatologista que tem a seguir e é um produto acessível. Ele não marca a cor. Eu vou fazer esfoliação de pele no rosto, eu vou fazê-lo uma vez por semana. Quando eu estou fazendo uma limpeza mais profunda de pele, também evita a criação de espinhas e também de craves. Mas no dia a dia, todo dia e na hora que eu levanto, eu vou lavar com Esli, sim. Ele é um creme hidratante. Tudo da mesma marca também. Esli, ele te ajuda para a pele ficar mais limpa e hidratada. E também restaurar, te proteger, que é a barreira da pele, onde também te proteger a gente de entrar impurezas e também de filtro solar no dia a dia. E depois, quando eu tenho que fazer aquele processo de lavar a pele, a pele já está limpa, porque eu tenho que usar um outro produtinho, que é a Vitamina C. Vitamina C também é de para nos pelos no rosto, porque ele te ajuda também para o pelo ficar mais hidratado e também ele te ajuda também a ter um pelo mais saudável. que eu tenho que usar para fazer aquele limpeza e também para ter uma limpeza mais profunda de minha pele. Bom, depois, como eu tinha tentado olhar se eu consegui acabar com as manchas pretas na cara, uma das jantinhas de episódio, então eu tenho um outro produto também que eu tinha de usar. Ela é desmarcada e sim. Daphne. Ela é uma marca também bastante recomendada para o dermatologista para fazer tratamento de pele na rosto e também um tite de usá-lo e muitas das pessoas que já tem desde o princípio de 2019 um tite de usá-lo e a tite de fazer bem na rosto. a tite de fazer com que as manchas, pelo menos que as manchas tite de bater, ainda esquecei tudo, mas tite de clarecer. Bom, para dizer-vos outros que eu queria assim, já me fazer, já me fazer aquele tratamento da minha pele, a fazer aquela lavagem, a fazer aquele creme também hidratante. agora, então, vamos ter também aplicado. Não tenho que aplicar. Vamos ter um bocadinho. Vamos aplicar na região que é a que tem mais afetada de que as manchas pretas. que é porque a minha pele fica a parecer com dois tonalidades de pele. Um fica com um bando de cloro e um bando de escuro. e um bando de gizli, já te incomoda-me bastante. Aí, eu com resolvente, então, bem iniciada, tenho a pele um bocadinho de mais atenção, mais cuidado. E também, cuidado de não saber, nossa pele te vai mudar, porque que as hormonas te vai desenvolver outras coisas na nossa pele. Então, agora, é preciso, eu tenho mais cuidado. Porque a minha gente não gasta muito o dinheiro, mas, pelo menos, aquele básico, é importante no colo. É importante, também, cuidar de nossa pele. Quem não sabe, nos vamos dizer, não tenho que passar a dar mais um bocadinho de atenção nos rostos. Estou cuidando de nossa pele, porque nos rostos é parte principal, assim, de nossa beleza. Não pode dizer assim. De nossa aparência. De nossa aparência, também, é uma aparência muito mais bonita e muito mais saudável. Vamos aplicar, exigir sim, aplicar dois vezes por dia. Vamos aplicá-lo pela manhã e vamos aplicá-lo de noite, antes de dormir. Bom, agora, a minha pele já está absorvido. Já absorvi aquele creme hidratante. Agora sim, vamos também colocar a minha protetor solar. Porém, assim, muito a dizer, pessoal, como tu usar... Tem dois protetores solares que como tu usar. As oleicinas de marca Neutrogena, 55. Assim. Às vezes, assim, eu também vou usar a grinha, assim. Tem dois protetores solares em toda a boa região de pele. Para ele assim também. Tem um 22, até hoje. Colabar de. 6. 10. 7. 7. 8. 11. 8. 11. A marca Nitrogena também é uma marca bastante usada ali em todo tipo de produtos de beleza, de cuidado que eu tenho que ter mais para a pele e ele é uma marca bastante boa e também é uma marca bastante de barote, ele te traz o seu benefício para o nosso pele. Bom, às vezes então é aquele processo que eu faço na minha parte de plumanha, na hora que já está pronta, assim, levantar de cama, a minha pele já está pronta para o dia, magrinha assim, como dizia-vos, na parte da tarde, então usar protetor solar, sim, se um tiver-te a sair, vou poder, uma desta recomendagem, poder usar protetor solar, vou poder pôr três em três horas, vou poder fazer mais efeito e mais benefícios na minha pele, principalmente se botar fora de casa. Então, aquele outro protetor solar que eu uso também é um protetor solar feito à base de produtos de botânica, esse marca diz assim, botanical, botanical sunscreen. assim, muito gosto de usar também, mais a hora que eu saí para a rua, porque ele tem uma textura diferente, ele é tipo assim, ele é tipo um chocolate, eu muito gosto dele, porque ele tem uma pele, uma pele, uma tonalidade assim, diferente, assim, moda um, que eles têm tudo do mesmo tom, então eu gosto de usá-lo e também, nunca estou usando muito assim, make-up, máscara. Então, ele também está a fazer, nesse sentido de ir para mim, ele está a fazer aquela função de máscara, porque ele está a pôr a minha pele de uma cor, assim, bastante castanha. E como eu estou usando, é para fazer aquele processo de cuidar da minha pele na parte de de tarde. Bom, para finalizar aquele processo de minha rotina de pele diária, vou ter aquele último momento, então, que aquele momento antes de ir a dormir. Então, também, antes de ir a dormir, a hora que eu me lavoi o rosto, vou te aplicar, o meu produto que já me tenho aplicado na parte de manhã, que é esse ali, que aquele produto, que eu te ajudei as mães, já vai-te a desaparecer, vou te aplicar naquela área que a mãe já foi toda e ainda deixar a pele absorver aquele produto. Só para dizer que, às vezes, é parte de rotina diária, assim, normal, mas, às vezes, temos que ter-lhe incluído ali, só para, bom, é, só que te batem as mães, já vai-te a desaparecer e dizer-vos, de início, como começar de usá-la até agora, as mães já estão muito mais e melhor e acho que vai-te quase desaparecer. Então, estou bastante satisfeito com esse produto. Bom, depois de minha pele já ter-lhe absorvido, então, também usei-lhe o creme hidratante, que para fazer, depois da minha pele, dormir de forma mais hidratante e mais relaxante. Então, vou usar esse outro creme que me tinha usado na parte de manhã. Tem um que a gente usa na parte de noite, só que ele ainda não consegui ter-lhe, mas também de repente, ele já, depois, agora, vamos substituí-lo. Mas, isto, fazer tudo mesmo, em função, que é hidratar o bom pele. Depois, a hora de ganhar a pele, já estou absorvido com o creme hidratante. Para finalizar, tem um outro produto que é muito quente usá-la, também, para usar mais agora, para ajudar a pele, para ter mais expressão, para ele até evitá-la pelo envelhecimento e também criar rugas, moda, já na tonidade, já na tonidade, para criar uns ruguinhos, principalmente na área de oi. Então, vamos usar esse produto, assim, que é Retinol 24. Ele é de marca Olay. Ele também é uma marca bastante recomendada para os dermatologistas, que ele diz da gente evitar envelhecimento de boa pele. Ele é um produto, Retinol, que é seu nome, ele é feito à base de vitamina A. Ele diz da na redução de rugas e, também, de aumentar boas linhas de expressão no rosto. Como eu disse, já está no fim. Agora, um creche também é experimentar um outro marca, mas do mesmo produto, como é a Kali Cake, de ficar mais direito. Então, vamos substituir agora para a marca de nitrodina, que é um creche também tem mais de uma linha só de produtos. Se isto funcionar bem, então, vou querer ter só uma linha para dar mais, assim, homogeneidade na pele. Aquele lado, depois, ele é um processo, assim, começou a ter mais um bocadinho, assim, de vontade, de cuidar do nosso espelho, dar mais um carinho e, também, eu estou a dizer, visou-te por experiência própria, que não tem resultados bastante significativos. E, depois, ele está a fazer parte de uma rotina, assim, de uma rotina diária. Então, já a boca também, ele está a fazer parte, assim, automática de bovida. A Kali Cake não usa produtos, assim, muito cor, e moda aquele dermatologista dizer, vou poder, também, basta, vou pesquisar ou vou fazer uma consulta para um dermatologista, vou poder encontrar produtos, vou poder, é que tem dois produtos, é que tem dois benefícios diferentes, mas é tudo num produto só. Então, aí, já bota a pôr para ter um dado tipo de produto. Ele, assim, é que nem estou indo gastar muito dinheiro, ou mesmo, também, por exemplo, não poder usar um protetor solar, um protetor solar por manhã, da tarde, já está a fazer muito, muito bem, para boa pele e boa pele, também, de agradecer. Principalmente nas regiões, onde é que não sabe, que tem cheio sol, manda nas terras, um sol maravilhoso, que tem cheio saudade. E, também, às vezes, tem poeira, para, então, tudo que é gelato, está feito a gente, está feito nos pelos, então, é importante, nem com um sabão, pode, não sabe, um sabão, não lavar bom rosto, pois, vou aplicá-lo em um protetor solar, já, antes da boa pele, assim, ter um bocadinho de mais cuidado. Bom, também, como também, queria-se aquela que era, aquela que minha rotina, exili minha rotina, consegui, já, desde o início de 2020, para fazer a minha skin care, e, para dizer-vos, que me estou bastante satisfeita, muito até tem cheio benefício da minha pele, e, também, ele é um momento, agora, quando eu estou fazendo aquele processo ali, ele é um momento, também, que me estou trazendo um momentinho, que é para mim, para cuidar da minha pessoa, para cuidar da minha aparência, e, muito a dizer, para tudo, menininhas, para tudo, a mulher, não terá-nos um tempinho para nós, também, não cuidar da nossa pele, não cuidar da nossa pessoa, também, dar-lhe mais um carinho, e, nós, pego-te a agradecer. Para dizer a pessoa, que, também, tem um modo de gerenci, que eu tenho que usar, mas, ali, já, agora, é para cuidar da minha pele, da minha corpo, então, eu tenho que usar, como gerenci, assim, a época, está bastante frio, aquele clima distorce, um bocadinho, assim, o tempo seco, mas, a minha pele é seca, está a ficar, sempre, assim, da pele lá, então, eu tenho que usar um olho, para o corpo, eu tenho que usar, assim, esse olho, assim, para ler de marca, também, nitrogina, porque, às vezes, eu tenho um bocadinho de preguiça, eu tenho que usar um creme hidratante na pele, então, agora, quando eu tomar boi, ainda que a pele, já, assim, úmida, então, aplitando. Ele é, ele é bom para a pele, então, eu tenho que ajudar a pele ficar mais, mais hidratante, e, então, ficar, assim, mais úmido, para uma amiga que tem pele, sim. Tratamento de ar, minha pele, e, também, esse aqui, que é esse produto, que eu tenho que usar grinhas, sim, não tenho que dizer-vos-o, nem nesse, esse rotino montado com base, nas pesquisas, como fazem na internet, e, também, com que as dicas, e que as informações, como eu adquiri, através daquele dermatologista, que eu tenho que seguir ali, na Youtube. Para dizer-vos-o, que é importante não fazer manutenção, ou limpeza, e hidratação dos meus pelos, porque, o segredo para não ter um pele bonito, saudável, e mais hidratante, e, também, mais apresentável, é não cuidar dele, não cuidar dele da melhor forma possível. E, também, é importante não desenvolver, ou não criar, uma rotina diária de cuidar de nosso pele. Ele, de parecer, que ele é um bocadinho, ele é um bocadinho, ele é um trabalho, mas, não bem espiar, ele não é um trabalho. Não é só incluir-lhe na nossa rotina diária. A hora que não levantar de cama, não é de escovar nos dentes, fazer nos engenheiros pessoal, não é de passar nos cremes, não é de passar nos cremes hidratantes, não é de passar nos protetores solares, aí, nos dias já está a ficar, nos pés já está a ficar protegidos durante o dia a dia. A hora que não é de estar, não é de estar fazendo nos engenheiros pessoal, não é de estar, não é de levar nos rostos, ou não é de tomar-nos bem, aí também não é de aplicar um cremes, para ajudar a diminuição de roupas, ou também para a hidratação, pronto, já está, porque é para nos perder de dormir de uma forma mais relaxada e também mais hidratada. Estou muito orgulhosa de mim mesma, de ter tomado a decisão de montar a rotina de tratamento de minha pele diária, porque tinha-te bastante benefício satisfatório. Uma mulher que realmente tinha pelo voltar mais hidratante, ele tinha-te parecido mais bonito, e também que as manchas, principalmente, que estava a ter desenfeita o meu rosto, tinha-te a melhorar. Até a hora que eu consegui ir para um dermatologista fazer uma consulta para poder ter também um conhecimento mais de área técnica, para dizer também que produtos também que eu poderia usar para fazer aquela manutenção. que é, dizer-vos, também é importante nos amigir, nos meninas, nos dar mais um bocadinho de atenção para o nosso espelho, principalmente no rosto, que é o nosso principal área de beleza, chamamos de dizer assim, onde o nosso rosto tem que destacar mais. Então, e também, ele é nosso presente, então não tem que dar mais um bocadinho de cuidado, tratar dele. Nem o meu estilo não tem seu produto, seu produto ou tem produto muito cor, simplesmente não poder lavar nos caras, pôr um creme assim para hidratar, e também nunca não esquecer de usar um protetor solar. Tem o seu tipo protetor solar também, que é o meu estilo de ser uma marca cor, só cada um não adquire um, nem que aquele protetor solar não usar, já te ajudar no espelho bastante, para ficar protegido das agressões do dia a dia. Principalmente lá no caverne, não saber que não tem um sol bastante quente, muito saudade do meu sol de caverne, mas, e no outro bom protetor solar, ele te ajudar a gente bastante, e no espelho também te agradecer. Bom, pode dizer só, muito esperar que todos gostarem desse tipo de vídeo ali. Se a pessoa gostar, só que te dá um like, só que se inscrever no meu canal, convidar as outras amigas, as outras amigas, as outras famílias, a seguir o meu canal no YouTube. Muita falta tentar trazer coisas, para alguma informação, para aplicar no meu dia a dia, e também, de algum entretenimento também, como te deixar ali no meu canal. Se a pessoa tem alguma ideia, alguma coisa que você estava gostando de fazer, diferentes temas que eu estava gostando de abordar ali no meu canal, a pessoa pode escrever no comentário, tudo é bem-vindo. Se a pessoa dá-me ideias, assim, coisas como te poder fazer, que te dê nenhuma possibilidade, como te fazer também, crie também uma forma de interagir-me à pessoa. Para dizer que é um prazer estar ali mais uma vez, muito esperar que você goste. E se você tem alguma dúvida em relação a esse produto, de maneira que você pode comprar, que preço que este está, você já me está vendo no comentário, muito responde a sua pergunta. Ah, e para dizer que todos os produtos que você compra com títulos agrinhas assim, vão comprar no site da Amazônia, www.amazon.com E, então, para hoje é tudo, um beijinho grande lá para vocês outros, e obrigada mais uma vez, e até o próximo vídeo. Bye! Bye!